Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a significância da estimativa de correlação. Nós vamos associar essa significância com o nosso tamanho amostral, ou seja, com o número de grãos de liberdade que a gente tem, a fim de nós mostrarmos que, muitas vezes, a interpretação dessa significância não é feita de forma correta e que muitos trabalhos científicos já publicados trazem grandes equívocos em consequência disso. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre isso, continue assistindo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os colegas de vocês e vamos continuar, então. Algo muito importante de eu falar é que nós já falamos sobre correlação em algumas aulas. Nessa aula 15B, nós falamos sobre a análise de regressão inércia em repetições, nós ensinamos como a gente consegue calcular a correlação de Pearson e como a gente consegue fazer isso também na calculadora de uma forma muito fácil. E nesse outro vídeo, que é a aula 15B1, nós falamos sobre erros frequentes na interpretação da correlação de Pearson. Então, vale muito a pena vocês assistirem esses dois vídeos para vocês entenderem tudo o que eu vou falar a partir de agora. Tudo bem? Então, vamos imaginar que nós temos duas variáveis aleatórias contínuas. Uma variável aleatória que seria o X e outra que seria o Y. E a gente quer fazer a correlação entre X e Y. Nós já ensinamos qual é o estimador da correlação, já falamos que para a gente obter cada um desses termos, a gente pode adicionar colunas auxiliares na nossa tabela e fazer a soma disso tudo. De forma que depois fica muito mais fácil a gente só substituir cada termo por esses totais aqui para a gente conseguir chegar na correlação. Então, nós temos aqui a correlação entre X e Y, que é uma correlação de 0,9669. Nós já falamos que a correlação é uma medida de associação linear entre duas características. Nós falamos que quanto mais próximo de 1 ou mais próximo de menos 1, maior é a associação linear entre essas características, ao contrário de quando a correlação é próxima de 0. E quando a correlação é positiva, a gente tem uma X e Y, eles são proporcionais, e se a nossa correlação é negativa, são inversamente proporcionais. Então, se nós viermos aqui fazer um gráfico de dispersão, colocando o pontinho para cada observação, considerando aqui como coordenados os valores de X e de Y, nós conseguimos chegar então nessa figura. Nós ensinamos também, naquela aula, como que a gente consegue fazer a análise de regressão. E nessa aula de regressão, nós falamos que, tendo a nossa correlação, a gente consegue elevar o L ao quadrado, que a gente obteve o coeficiente de determinação. Nós falamos que o coeficiente de determinação pode variar de 0 até 1, e quanto mais próximo de 1, melhor é o ajuste do nosso modelo de regressão linear, do nosso conjunto de dados. Então, veja só, é muito importante, né, para o que eu vou falar a seguir, a gente entender isso daqui. Se a nossa correlação é de 0,96, elevando esse valor ao quadrado, a gente chega no nosso coeficiente de determinação, que é 0,93. Se o nosso coeficiente de determinação é 0,93, a gente pode afirmar que 93% da variação dessa nossa variável Y, ela é explicada por meio da variação de X, por meio do nosso modelo de regressão linear. Então, daqui a pouquinho, vocês vão ver por que esse raciocínio é muito importante. Continuando aqui, para a gente testar se essa nossa correlação é significativa ou não, nós vamos fazer um teste de hipóteses. Se nesse teste de hipótese bilateral, nós teremos como hipótese nula, que a estimativa da correlação é nula, ou seja, ela é igual a 0, e como hipótese alternativa, que a estimativa da correlação não é nula, ou seja, ela é diferente de 0. Para a gente fazer esse teste, nós vamos primeiro obter o valor de T calculado, onde nós vamos considerar a estimativa da nossa correlação, a estimativa da nossa correlação elevada ao quadrado, nosso tamanho amostral. Fazendo isso, nós vamos chegar no nosso valor de T calculado. Para a gente saber se esse valor é significativo ou não, a gente vai na tabelinha do teste T. Veja só, como o nosso teste é bilateral, já que a nossa hipótese alternativa, que é saber se o R é diferente de 0, nós vamos vir aqui na tabela do teste T bicaudal, ou seja, bilateral, vamos procurar o 0,05, e vamos ir até o nosso número de grau de liberdade, que no caso da correlação, nosso número de grau de liberdade é igual a n menos 2. Então, como a gente tem aqui 10 observações, 10 menos 2, 8, então 8 é o nosso número de grau de liberdade, nível de significância aqui do nosso teste bilateral é 0,05, então a gente acha o valor de 2,306. Então, como o nosso valor de T calculado é maior que o nosso valor de T tabelado, a gente pode afirmar que a nossa correlação é significativa, ou seja, que a nossa correlação não é nula. Isso nos permite dizer que há uma associação linear significativa entre X e Y. Então, isso daqui é uma conclusão muito importante. Mas vamos ver quais são os riscos desta interpretação. Para isso, veja só, nós temos aqui a nossa estimativa de T calculado. Vamos fazer uma manipulação algébrica a fim de nós obtermos o valor de R crítico em função dos nossos graus de liberdade. Então, eu vou ter aqui meu valor de T calculado, passei para o lado de cá, na verdade o valor de T tabelado, tem aqui o n, que é o nosso tamanho amostral, menos 2, uma vez que n menos 2 é o nosso grau de liberdade, assim a gente consegue achar o R crítico. Então, para a gente saber se uma correlação é significativa ou não, basta nós considerarmos qual é o número de grau de liberdade que a gente tem e verificar se a correlação encontrada por nós é maior ou não do que esses valores que nós temos tabelados aqui. Na primeira coluna, eu estou considerando o nível de significância de 100%, na segunda coluna, só a título de ilustração, considerando o nível de 1% de significância. Veja só qual que é a questão aqui dessa significância da correlação. Eu vou apresentar aqui um gráfico, só peguei aqui e coloquei no nosso eixo X o grau de liberdade, no eixo Y o nosso valor de R crítico, o que a gente consegue ver? Nós conseguimos ver que a medida que aumenta o nosso número de grau de liberdade, ou seja, que aumenta o nosso tamanho amostral, estimativa de correlações, mesmo quando são muito pequenas, dá um valor significativo. Veja só, vamos imaginar que nós estamos trabalhando com 100, que o nosso grau de liberdade do resíduo é igual a 100, ou seja, a gente tem 102 observações, por exemplo, e vamos imaginar que a nossa correlação foi de 0,2. Então, se eu tenho grau de liberdade igual a 100, e a minha correlação foi igual a 0,2, por exemplo, 0,2 é maior do que 0,19. Ou seja, uma correlação de 0,2 seria significativa nessa situação. Mas veja só, se eu pegar essa correlação de 0,2 e elevar ao quadrado, a gente chega no coeficiente de determinação de 0,04, ou seja, apenas 4% da variação de Y seria explicado por meio da variação de X. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes nós encontramos uma correlação que é significativa, mas do ponto de vista biológico, a gente não tem uma associação assim tão importante. Alguns pesquisadores, algumas literaturas, elas recomendam para a gente considerar como importante correlações superiores a 0,7. Se a gente tem uma correlação superior a 0,7, 0,7 vezes 0,7 dá 0,49. Então, se a gente tem uma correlação maior que 0,7, mais de 50% da variação de Y seria explicado por meio da variação de X, considerando, então, um modelo de regressão linear. Então, veja só, isso é muito importante. A gente vê várias pesquisas trabalhando, como, por exemplo, avaliando a eficiência de alguns medicamentos, onde trabalha lá com diferentes doses, por exemplo, e faz a estimativa de correlação e encontra uma correlação significativa. E eles afirmam, olha, o medicamento é deficiente, foi encontrado uma significância aí da correlação. Mas, muitas vezes, esses trabalhos têm um tamanho amostral muito grande. E essa correlação, embora ela tenha sido significativa, ela tem uma importância, do ponto de vista biológico, muito baixa, porque é uma correlação muito fraca. Então, a mensagem que eu deixo é que, quando vocês forem fazer um trabalho de correlação, além de considerar a significância dessa correlação, seja levada em consideração também a sua magnitude. Uma vez que correlações muito baixas não têm tanta importância, do ponto de vista biológico. Então, é isso, pessoal. Eu recomendo, novamente, que vocês assistam esses vídeos anteriores, onde eu falei da análise de correlação, sobre outros equívocos cometidos aí na interpretação da análise de correlação, beleza? Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E até a próxima aula!